E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, mais um video top pra vocês, tamo aqui no MX Bikes novamente rapaziada, ele mesmo, família MX Bikes, certo? E a parada é o seguinte meus parceiros, dá atenção, hoje nós tá de bis, 125, e essa daqui rapaziada, essa bis é mexidinha mano, essa bis aqui ela tá pro crime hein, Ela tá com o escapamento de, acho que é o original dela, só que ele tá desmiolado, certo rapaziada? Então hoje nós vamos dar uma chavada nessa bis, 125, vai mandar vários graus e bololô também, correto? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra fortalecer o nosso trabalho aí, deixa seu comentário, comenta alguma moto que você gostaria de ver aqui no MX Bikes, beleza? Então é isso meus parceiros, vamos acelerar essa motinha aqui, vamos ver o que ela tem pra nos oferecer, e vamos de marcha meus parceiros, vambora, vamos pra pista A motinha tá pro crime hein meus parceiros, ó Toma moleque, aí, mas será que nós desenrola um grauzinho de bis? Nós tá como hein, ó É rapaziada, a bisinha do bololô moleque Ó, já pampera o banco hein A bisinha aqui não tem muito esquema não rapaziada, aqui é só pra quem desenrola mesmo A motinha não tem embreagem na mão né Ó Aí a meia embreagem que você faz é tudo no pé rapaziada O cara tem que ser esse aí que eu vou fazer a meia embreagem na bis hein Vambora, aqui não é vai longe hein, será que nós conseguimos desenrolar um grauzão de KM? Segunda marcha hein Vambora rapaziada, tira a mão ó Ah moleque, até que o grauzinho de bis tá saindo hein Olha Segunda marcha meus parceiros Será que é vivências? Ah moleque, da hora Joga a terceira Você viu né, chamou no giro Ó Isso pra cortar e jogar a terceira Toma Ó Aí tenta, nossa senhora Tentei fazer a meia embreagem pra tentar tipo, deixar ela ser engatada, tá ligado? Só que não deu muito certo não mano, a gente foi pro chão Vambora rapaziada, vamos acelerar essa motinha Ó Segundinha Terceira Mano, a motinha tá forte hein rapaziada Vou jogar a quarta marcha Toma Ah moleque, da hora Ó Pé no banco Eita Quase que não é, caiu de novo hein Quase moleque Toma Meia embreagem Olha, quase saiu hein Toma, raladinha E o grau em corte, será que sai? Ixi Olha Ah moleque, até que saiu hein Ah, da hora rapaziada, vambora Ó, cortando de segundinha Joga a terceira papai, que o bagulho vem Pode deixar que ela vem hein Vamos ver, tem cinco marchas a bizinha mano Não sei se na vida real tem cinco, mas acredito que tem quatro marchas, sabe? Olha, aqui no jogo tá dizendo que tem cinco, então tá suave Mas tem uma marcha a mais aí, uma reserva Que nem precisa direito E segundinha ela já tá fazendo mó arruaça Joga a terceira Eita lasqueira, tá vendo? Foi jogar a terceira Não pode, foi parar a terceira marcha Nossa senhora Meu Deus Essa terceira marcha aí não deu muito bom não hein Vai ficar lá no brejo, lá embaixo Ó Será que ela vem de terceirinha? Ou de quarta? Ixi, não vem não, já pesa muito hein Não vem não Ela vem de segunda pra terceira Agora de terceira pra quarta é difícil né mano O motor já fica pesado Ó De novo hein Cortou de segundinha Terceira Receba seu doce bebelas Na hora hein Teve uma galera falando pra mim De jogar em terceira pessoa Mas é muito ruim rapaziada Terceira pessoa desse jogo mano Não tem como jogar em terceira pessoa Muito Muito zoado tá ligado Tipo você ficar meio que sem noção da Do grau mano E eu toco como é que o personagem fica É mó feião rapaziada Tem que ser a primeira pessoa mesmo hein Ó Precisa aprender umas outras manobras E meus parceiros Essa do pé no banco aqui Já deu o que tinha que dar hein Ó E o grau maluco rapaziada Será que sai? Ó lá Vamos ver hein Calma aí Ai Nossa Grau maluco é grau sem freio rapaziada Ó lá Segundo o Bob Man hein Será? Nem nada Ó o grau maluco moleque Nossa Da hora rapaziada De novo hein Ó Dá uma freada Opa Ó lá Quase quase Ixi Agora a sentada não sobe não É Esse é o grau maluco meus parceiros E esse aqui é o grau sincero papai Ó Da hora rapaziada Felizão mano Bizinha Representou hoje no rolê Achava que não ia ser legal não Os grauzinhos com ela Mas hoje nós divulgamos Ó Uma subida hein Terceira marcha rapaziada Isso aí é louco O bagulho veio que vem hein meus parceiros Toma Opa Ai Nossa senhora Deu ruim Vamos tentar matar na embreagem E deixar só ir no surf Rapaziada Será que nós consegue Vamos lá De primeirinha pra segunda hein Toma Oi Quase Agora veio Acho que tem que ser na descida né rapaziada Aqui na subida Ó É meio osso Tá ligado Toma Ai Nossa senhora Agora errei na marcha Quando você erra mano Ou ela dá aquele coice Ou mano Você tenta segurar Tá ligado Toma Ixi Ó moleque Que da hora né rapaziada Como eu tô embreagem na mão Você consegue dar uns graus Logo assim ó Só acelerando papai Pra você não fazer muita força Toma Terceira marcha Volta pra segunda Ah da hora moleque Toma Só atirar a dona Pra finalizar Nossa Já era Rapaziada É isso mesmo Meus manos O rolezinho hoje foi de bis Foi aqueles grauzinho monstro Certo Espero que vocês tenham gostado aí Da bisona Da ciradana também ó Bis no desmiolado É isso rapaziada Forte abraço pra geral Até a próxima Valeu Falou E fui meus parceiros E aí E aí E aí E aí E aí